Ao final, o que é a psicanálise? Eu sou Daniel Mar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Nossa pretensão é trabalhar os conceitos no sentido de compreender a psicanálise como uma experiência ética. Agora, existem diferentes abordagens que nos permitem caminhar nesse sentido. Christian Dunker, por exemplo, afirma em um de seus trabalhos que as noções tradicionalmente ligadas à teoria do conhecimento são gradualmente trazidas para a prática clínica, assumindo, finalmente, um determinado valor ético, a partir do qual se desdobram em procedimentos clínicos. Em os anos 1990, Alenca Supancic escreveu um livro intitulado Ética do Real, Kanch Lacan, o qual assume a tese ética decididamente. E antes, no curso de Jacques-Alain Miller, de 1998 ou 1999, publicado como A Experiência do Real na Cura, oferece também elementos para uma interpretação ética, fundamentalmente tematizando a noção do gozo na psicanálise lacaniana. Por outro lado, Richard Simanqui escreveu, em tom de crítica contra Lacan, que ele teria reduzido a psicanálise a um discurso ético, como em Spinoza, e cuidadosamente distinguido de uma moral prescritiva, o que se insinua é uma inspiração surda e subterránea, que talvez merecesse maior atenção. Com estas indicações e seguindo o conselho de Richard Simanqui, nosso trabalho não será o de uma exegesse conceitual, que iremos apresentar aqui, nem o de avaliar o alcance e os limites da literatura psicanalítica e epistemológica acerca do tema. Mas nós tentaremos avançar na nossa perspectiva de uma psicanálise como experiência ética. O que seria propriamente uma psicanálise como experiência ética? Do mesmo modo que se desloca a noção de experiência do âmbito da percepção para aquilo que não é meramente percebido como objeto externo, mas experimentado como dor ou como satisfação pulsional, também é ressignificado o conceito de ética como um modo de agir segundo uma regra de convivência para um modo de se relacionar com o próprio desejo, com o desejo enquanto tal. Joan Kopiek, nos Estados Unidos, dizem que a ética da psicanálise não diz respeito à relação com os demais ou com um grande outro. Não é uma tentativa de adaptação ao meio ou à sociedade. Não é um modo certo de alcançar um bem. A ética da psicanálise, de acordo com Kopiek, diz respeito à relação do sujeito com suas zonas erógenas, com suas pequenas partes do ser. Tal como escreve Joan Kopiek, a ética, cito, a ética da psicanálise, não se preocupa com o outro, como é o caso de numerosos trabalhos contemporâneos de ética, senão com o sujeito que se metamorfoseia no momento em que se encontra com o real de um acontecimento inesperado. O imperativo ético de Lacan, não te afastes de teu desejo, propõe-se como uma instância em que cada um de nós se module de acordo com sua própria história pessoal. De outro modo, a ética da psicanálise adere ao argumento de Kant, segundo o qual o progresso ético não tem nada a ver com a forma do progresso que promove a indústria moderna ou o serviço do bem, senão que se trata de um assunto de transformação pessoal, da necessidade subjetiva de ir para além de si mesmo. Fecho a citação de Kopiek. Seguindo Kopiek, a questão da ética da psicanálise estaria aquém da escolha. Aquilo que entendemos por ética no senso comum se reduce a um conjunto de regras ou princípios a partir dos quais podemos julgar um determinado acontecimento. Assim, o sujeito sentencia agiu corretamente ou não, agiu conforme o valor estipulado ou contra. Mas Lacan parece apontar para uma condição precedente. Tudo se passa como se a escolha das regras ou princípios dependesse de uma condição anterior. Muitas vezes, mas não sempre, negligenciada na história da filosofia. No que diz respeito à noção de experiência, a psicanálise poderia ser pensada como um protocolo que possibilitaria eventualmente o acesso impossível do sujeito ao real. Trata-se, antes de mais nada, da experiência que começa com uma implicação subjetiva, que começa com a implicação do sujeito na cena em que ele age e que conduz a uma dessubjetivação, a uma desidentificação. Quer dizer, o sujeito se reconhece na cena em que ele atua, mas ao mesmo tempo se estranha em relação com algo assim como ele mesmo. algo assim como um conjunto de regras sem as garantias de um estudo algorítmico que possibilitaria eventualmente a execução de uma experiência do confronto nunca completo com o real. isto não constituiria uma experiência científica propriamente dita. Não é a experiência da construção ou o reconhecimento perceptivo de um objeto qualquer, porque o real enquanto tal não é um objeto, uma coisa, senão aquilo que escapa à simbolização, aquilo que escapa à possibilidade é ser imaginarizado. O real é aquilo que não cessa de nos inscriver. O real é aquilo que é inesperado. Nesse sentido, é preciso deconstruir outra dicotomia nomeada como ontico-ética e reconstruir o sentido no qual podemos falar das condições de possibilidade do desejo, de uma ética do desejo. Quer dizer, para poder entender uma ética da psicanálise, devemos deconstruir a ideia do ser e do deber ser, do ontico e do ético, para nos perguntar pelas condições de possibilidade de uma ética do desejo. certamente, isso não se faz apenas com uma narrativa fundacional, com uma espécie de metafísica da psicanálise. Embora Freud tenha recorrido aos mitos para explicar aquilo que não tem referência empírica nem demonstração argumental, repetindo uma estratégia platônica, Platão já fazia esses diálogos. O que estava em jogo em cada caso, especialmente no deédipo, era mostrar uma estrutura que permitesse dar conta do funcionamento de fenômenos ou manifestações sintomáticas que se encontravam na clínica. cito Lacan de acordo com Levi-Strauss o mito não é propriamente uma explicação muito menos científica, definitivamente não explica nada. É sim uma estrutura significante de Lacan, um esboço que se articula para soportar certas antinomias psíquicas. a leitura de Lacan nesse ponto sobre Levi-Strauss acerca do mito é bem interessante. O mito não explica, o mito não é uma explicação, o mito é uma narrativa que se coloca em um lugar onde existe uma tensão, em um lugar onde existem antinomias psíquicas que são insuportáveis. E é nesse lugar que se coloca o mito. de algum modo essa operação é uma espécie de apaciguamento das tensões. As tensões sexuais que aparecem na vida psíquica de algum modo são apaciguadas pelo mito do Édipo. Assim sendo, não se trata de fornecer uma explicação a ser testada do mecanismo de funcionamento fisiológico, nem mesmo de hipóteses sobre fenômenos que ainda não são explicados pela fisiologia. Trata-se de outro registro de articulação. Com Lacan, isso fica muito mais claro a partir da elaboração conceitual do que se entende por significante. A lógica do significante nos permite pensar o funcionamento inconsciente, evitando qualquer substancialização do fenômeno. O inconsciente não é, nunca foi, o âmbito das trevas, o irracional, a caixa preta, ou qualquer coisa que se possa reducir a uma experiência mística ou a uma relação de oposição neutralizadora com a razón. A história da filosofia de Kant a Nietzsche marcou os limites da razón e reelaborou a dicotomia das noções de consciente e inconsciente. E é nessa história que Freud não indicaria para uma espécie de nu salvagem da razón com o conceito de inconsciente, mas apontaria para o fenômeno do funcionamento de outro dispositivo com outro regime de causas que não aquele sustentado pelo registro da consciência e da natureza. É dessa forma que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, diria Lacan. e é na busca da articulação dessa estrutura que o analista precisa se comprometer, mas para ir mais longe, para poder passar do simbólico do inconsciente para o real, do inesperado, do que não se inscreve, do que não se imaginariza, do impossível. Se bem que a regra que pauta a experiência analítica é fale tudo, não se trata apenas de um semblante e de um falar qualquer coisa. A posição do analista está em algo do real que perturba a experiência analítica como experiência ética. A fala do analisante é articulada segundo um significante fora de ordem. Por isso, não é qualquer coisa que é falado em análise. Poderíamos dizer que até certo ponto se fala qualquer coisa no discurso articulado das explicações imaginárias da realidade, quando damos conta da nossa posição na realidade. Mas não é para esse lugar que se dirige uma análise, uma psicanálise. análise. O cerne da experiência analítica se inicia no ponto em que a explicação racional, consciente, fracassa. Mas não por falta de pesquisa ou de recursos conceituais, senão porque não tem como não fracassar, dado que a linguagem encontra seu limite, o simbólico encontra seu limite no real do corpo. O trabalho da experiência analítica consiste, entre outras coisas, em operar em uma lógica que aparece na superfície significante na qual o lapso, o esquecimento, a negação, a troca de nomes, o esquecimento de nomes, o esquecimento de frases, o autoengano, a repetição e a contradição não são a excepção ou erro. Indicam algo que não se diz e até mais radicalmente algo que não pode ser dito. onde a palavra algo deveria ser arriscada porque a rigor é isso o real. Assim, separando significante de significado, onde os deslocamentos de sentido operam mais por homofonia e no ecoar equívoco do som do que por etimologia e articulando conceitos como repetição, fantasma, outro, gozo, objeto A, Lacan elabora, assim, a possibilidade de uma experiência ética. Lembremos que para Lacan, a psicanálise é uma experiência artificial. No percurso dessa experiência de análise, o sujeito procura um saber na significação como uma explicação imaginária. Um saber a causa de seu mal-estar. A queixa que precede a entrada em análise tem como orientação buscar ser outro, buscar o que se deve ou se deveria ser, buscar um saber ser outro. O desejo do analisante é desejo de verdade, mas ele vai além, encontra-se com o real, o limite de toda explicação. o sujeito busca saber a causa e o que encontra na experiência analítica é seu próprio desejo enquanto falta. Se fôssemos estabelecer uma tradição, poderíamos dizer que, assim como Newton conseguiu apresentar as condições de possibilidade de aquilo que permite explicar o regular movimento dos planetas, assim também Freud e Lacan apresentariam as condições de possibilidade de aquilo que permite dar conta das manifestações do inconsciente, mas na sua singularidade e não em uma regularidade normativa. Essa última diferença é decisiva. Para pensar a relação entre a psicanálise e o discurso científico. Além disso, Lacan, em vez de recorrer aos mitos, como é o caso de Freud, modela construindo esboços de aparelhos em relação com a linguagem e com aquilo que ela não alcança, o gozo. Assim sendo, podemos avançar na questão do desejo. Na experiência de análise, o desejo do analista não pode ser desejo de saber, dado que não é o saber e sim o desejo o que está em questão. Embora, a partir das primeiras formulações de Freud, possamos pensar em um saber no tornar consciente ou inconsciente. Mesmo nesse momento, a questão é menos cognitiva do que ética. O analista deseja menos compreender e curar uma doença que suspender um recalque. O que isto significa para Freud? Quando há incompatibilidade entre o pensamento ou ideia e a consciência do E.O., se produz uma contradição. E a partir desse fenômeno, o sujeito estabelece métodos de defesa. Isso permite falar da covardia do neurótico, uma covardia moral. Em essas condições, suas intervenções, as do analista, sua técnica e a interpretação que vai propor implicam que aquele se posicione acerca da questão que os filósofos sempre se colocam, sempre se colocaram, segundo Cotet. É preciso ou não renunciar aos desejos. Esse é o ponto. A renúncia é compreendida em inúmeros casos pelos moralistas na história da filosofia como virtude. Diferentes tratados da virtude reforçam com eloquentes discursos uma ética da renúncia. O elogio do sacrifício em favor de um bem ainda maior do que os próprios desejos é o tema constante da moral ocidental. Freud propõe uma inversão de todos os valores. Será preciso uma resistência, assim, mas ao sacrifício. Resistir ao gozo sacrificial como imperativo. Não te sacrificarás. Esse é o ponto de partida da transvaloração freudiana, dos valores morais da tradição. Para Freud, não se trataria de suturar o conflito psíquico que se expressa na relação entre o desejo e o ideal por meio de justificativas nobres, mas de aprofundar o problema. Não se trataria de dar resposta a uma renúncia de aquilo que constitui o sujeito como sujeito de desejo, mas de esgotar a própria possibilidade de explicações ou de álibis. O analista se encontraria na posição de não atender nem sustentar a aparição de coartadas que mascarem o problema. Cito outra vez Cotet. Podemos, então, dizer que o desejo do analista consiste em acentuar essa diferença em lugar de reduzir a tensão entre o ideal e o objeto de desejo? É nessa angústia que não engana que acontece a experiência. Uma experiência impossível que se suporta no real. Assim, está mais do que evidente que não significa que a resolução da experiência nos leve a que o recalque seja sustituído por uma promessa de felicidade na forma de algum tipo de ativismo sexual ou de satisfação absoluta. Ni Freud ni Lacan anunciaram algo parecido como uma filosofia de vida ideal em qualquer uma de suas formas. É exatamente disso que o sujeito se cura. Na introdução à psicanálise, Freud escreve o seguinte, cito Freud, o conselho de viver a vida sexual até seus limites nada tem a ver com a terapêutica psicanalítica, ainda que seja apenas pela razão de existir no doente, como eu lhes informei, um renitente conflito entre a tendência libidinosa e o recalque sexual, entre seu lado sensual e seu lado acético. Esse conflito não se resolve ajudando-se a um dos adversários vencer o outro. Deste modo, podemos trabalhar a relação do sujeito com o desejo como uma experiência ética, mas não decidir a priori a receta de um modo de vida liberador. Para se pôr ao trabalho da experiência, Freud propõe duas estratégias em momentos diferentes. Uma é a do reforço do eu. A outra é a do reinvestimento libidinal. Mesmo com todas as suas diferenças, isso não é um problema da física nem da biologia ou da mecânica. É uma questão ética. É assim que Lacan entende a questão. Sem qualquer ambigüedade ou possível mal-entendido, é de questão moral que Lacan chama aquilo que está no próprio princípio de entrada em análise. Quando traduz e explica a frase freudiana «Vois war sol ich werden?» Lacan formula a pergunta que atravessa o analisante no início da análise. deve deve ele se someter ou não ao imperativo do superior paradoxal e mórbido semi-inconsciente e que além do mais revela-se cada vez mais em sua instância na medida em que a descoberta analítica progride e que o paciente vê que se enveredou sua vida. Fim da citação de Lacan. na implicação subjetiva não se trata senão de uma pergunta decididamente ética. Porém, não podemos nos deixar enganar. A pergunta pelo deve não se resolve em uma ética do dever, muito menos em uma ética da prudência ou da utilidade. Essas são as formas de uma tradição ética que não conseguiu ser o suficientemente radical como para ir ao fundo do problema. A ética da psicanálise é outra, é a ética do desejo. A psicanálise entende aquelas figuras da tradição como modos de apresentação do ideal, em que a obediência ao mandato se coloca no estatuto do valor de virtude. Assim, a queixa do sujeito está relacionada com o ideal, em relação ao qual elabora seu sintoma. O recalque cria o sintoma como um compromisso entre a satisfação e a defesa, um sintoma com o qual o sujeito não se identifica, mas goza. É, nesse sentido, a queixa sobre o gozo no sintoma, o que permite sua sustentação, e também a gozo em falar sobre o sintoma, o que permite um certo bem-estar. Poderíamos ir além e dizer que a neurose aparece como semblante para tentar responder ou dar conta ou dominar aquilo que Lacan nomeia como real. E é nesse ponto que se encontra a nossa questão. A psicanálise é uma experiência capaz de perturbar em um sujeito a defesa estabelecida contra o real em qualquer uma das suas formas. Por isso, o analista não está para saber ou entender, muito menos para explicar, mas para possibilitar um fenômeno perturbador. a eficácia da psicanálise é decididamente perturbadora. Esse era o efeito que produziam as falas públicas de Freud e de Lacan. As suas declarações e até mesmo suas aparições corporais públicas evitavam a cristalização de um saber. Nesse sentido, a interpretação do analista não é mais uma leitura, entre outras. Não é uma perspectiva, não é uma explicação certa de uma disfunção orgânica ou mental. É um efeito que busca fazer vacilar o sentido equívoco, mas não necessariamente equivocado, que o sujeito dava ao seu enunciado. A interpretação do analista não trata de restabelecer o enunciado correto no lugar do errado, mas de mobilizar o lugar do sujeito da enunciação. Rigorosamente falando, o analista não tem opinião própria, nem mesmo julgamento. Por isso, a noção de sujeito suposto saber não deve ser confundida com a posição do cientista, porque até nem mesmo se sustenta em um esquema que represente um processo de cognição ou autocognição. Christian Dunker afirma o seguinte, e é importante destacar, o seguinte enunciado, cito Dunker, o sujeito suposto saber lacaniano, ao contrário, é uma noção totalmente inútil do ponto de vista epistemológico. Ele define um modo de relação ética, certa experiência amorosa, de desconhecimento ou alienação, mas também é um modo de produção de realidade que ultrapassa inclusive as formas ou objetos nos quais tal realidade pode ser reconhecida, simbolizada ou elaborada pelo sujeito, ou seja, mantém-se a questão do substrato, elimina-se sua função epistemológica e se substitui por uma atividade ética. Fecho a citação de Dunker. Com efeito, a noção de sujeito suposto saber nos permite marcar o ponto da passagem de algo que na ciência se reconhece como a resposta a um problema para para uma experiência do sujeito como aquilo que não tem resposta, mas não porque faltem recursos para a pesquisa, sino porque se trata de um problema sem resolução algorítmica. É essa experiência singular que se acolhe na artificialidade da análise. Terminamos por aqui hoje.